A Universidade Federal do Maranhão promove por meio do Departamento de Assuntos Culturais o projeto Mostre a Sua Cara, que é destinado para alunos e servidores. O lançamento do festival Mostre a Sua Cara faz parte da programação da Semana da Mulher. O projeto acontecerá uma vez ao mês, buscando sempre divulgar e mostrar novos talentos na arte, na música, na dança, na literatura e outras expressões artísticas. E nós sabemos que nós temos muitos valores artísticos aqui dentro, mas nós não os conhecemos. Então esse projeto é para identificar esses valores e dar projeção, para que ele saia do anonimato. A própria comunidade acadêmica venha para cá no momento de descontração apresentar os seus talentos. A gente tem certeza que nós vamos descobrir inúmeros talentos, porque nós estamos ricos de profissionais, de alunos, de técnicos, de docentes talentosos nessa instituição. O evento ocorrerá uma vez ao mês e a UFMA vai fazer toda a parte de produção e divulgação. E a UFMA vai dar essa estrutura nas diversas linguagens, que é na música, no teatro, na dança e na performance poética. Então nós vamos dar estrutura de palco com toda essa parte de produção e divulgação. Muita gente tem dificuldade de ter isso aí porque sai muito caro, então nós estamos propiciando isso. Eu acho que vai ter uma grande aceitação, porque nós temos grandes talentos aqui na UFMA. A animação do lançamento ficou por conta do grupo Jazz Encontro. A banda surgiu em 2013 e é formada por universitários que abraçaram a iniciativa. Todas as pessoas podem participar, podem se inscrever. Eu achei isso muito legal porque é uma iniciativa dentro da própria universidade, que incentiva os grupos artísticos dentro da universidade a crescerem, a dar um espaço na produção. Isso é muito legal. As inscrições do projeto poderão ser feitas no site www.cultura.ufma.br a partir do dia 14. Os participantes receberão um certificado de 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho